Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a multiplicação de Jesus nas nossas vidas. Afinal, o que a Bíblia diz? Eu convido você a se inscrever no nosso programa e já dá o seu joinha e também nos visitar nas nossas redes sociais, o Face e o Instagram. Hoje nós vamos falar sobre um milagre muito interessante de Jesus, que foi o milagre da multiplicação do pão e do peixe. Vamos ver esse milagre no texto? Hoje nós vamos usar o texto de Mateus, está no capítulo 14, versículo 14. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, curando seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo, O lugar é deserto e a hora é passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse, Não precisarão ir embora. Dá-lhes voz a eles de comer. Então eles lhes disseram, Não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. E disse Jesus, Traga aqui. Tendo mandado a multidão que se reclinasse sobre a relva, tomou cinco pães e os dois peixes e ergueu aos céus e os abençoou. Partindo-os os pães, deu aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, levantaram doze cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. O texto fala sobre multiplicação do alimento. Então nós podemos trazer uma questão da solução da necessidade humana. Que pode ser o alimento, mas muito mais do que isso. Todo tipo de necessidade, seja ela imediata ou não. Quando nós pensamos nesse desafio que Jesus lança para os discípulos, nós podemos nos colocar no lugar deles. Jesus, ele está ali fazendo milagres, curando os enfermos. Quando os discípulos chegam até ele dizendo assim, Olha, mestre, é melhor mandarmos a multidão embora, porque nós não temos condições de alimentá-la. E para quem tem um ouvido um pouco mais apurado, mais desintoxicado do medo, da necessidade, nós já ouvimos aquele desafio. Não seria maravilhoso que vocês pudessem alimentá-los? Mas muitas vezes não é isso que acontece. Quando nós estamos no nosso dia a dia e vemos algum percalço, vemos algum problema no nosso caminho, e levantamos na presença de Deus, imaginamos que Jesus ou ele vai fazer exatamente o que nós imaginávamos que ele deveria fazer, ou ele ainda vai fazer algo mais extraordinário ainda. A questão é que muitas vezes, ele nos lança desafios como este. Não poderia ser através de você? E nós olhamos para nós e pensamos assim, mas que recurso eu tenho? Mas que força eu tenho? Se eu pudesse fazer sozinho, eu já não teria feito? Que nunca foi fazer sozinho a questão, mas fazer com o poder de Deus. Às vezes Deus nos permite nós agirmos através do seu poder, para que nós venhamos a entender que Deus age em nós e através de nós. É por isso que os nossos ouvidos e os nossos olhos não podem estar intoxicados pelo medo, o medo das coisas não acontecerem, por aquela visão maçante que nós viemos trazendo na nossa história de que nós não vamos conseguir. É uma visão inconsciente muitas vezes de crenças que nos trazem tristeza, que nos colocam para baixo, que não nos deixam evoluir. E Jesus vem justamente para combater estas crenças. Crenças que fazem sombra na nossa vida, que nos fazem ser menos do que nós fomos criados para ser. Deus vai trazer situações na sua vida para que você possa enfrentar estas sombras. Jesus Cristo, então, dá oportunidade a eles e eles dizem assim, Senhor, nós só temos cinco pães e dois peixes. Não sei o que hoje você tem para oferecer para Deus, mas o conselho que eu te dou é que você traga o melhor. O melhor no sentido de que você tenha a melhor esperança, a melhor alternativa que você conseguiu achar dentre tudo que tinha de recursos emocionais, espirituais, físicos diante dos seus olhos, a melhor postura sua é o que Deus deseja receber. Talvez ela não seja o suficiente, assim como os cinco pães e os dois peixes, para alimentar a multidão, para resolver os seus problemas. Mas o que Deus deseja receber de você é a tua melhor postura diante dele. Quando eles colocaram nas mãos de Jesus os cinco pães e os dois peixes, Jesus Cristo levou ao Pai e abençoou e multiplicou. Talvez as dores estão sendo multiplicadas na sua vida. Talvez o sofrimento esteja um pouco mais salgado, a vida salgada. É porque muitas vezes nós não temos aquele ato de fé, de crer, que o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando, as posturas que nós estamos tendo, elas interferem. E elas podem ser melhoradas e levadas ao trono de Deus. E quando as melhores posturas são levadas ao Senhor, Ele nos abençoa ao ponto de fazer multiplicar em nós poder e milagres. Você gostaria que através das suas palavras, os milagres de Deus acontecessem? Quantas vezes a gente sente que a gente fala para as portas ou para as paredes? Quando nós entregamos a nossa melhor fala nas mãos de Deus, Ele multiplica a um ponto da nossa fala ter efeito aqui na Terra. Eu convido você a fazer a mesma coisa, levar o seu problema diante de Jesus hoje. E quando Ele te der esse desafio, eu tenho certeza que hoje Ele te dá o mesmo desafio. Não seria maravilhoso que você pudesse resolver esse problema? Sim, seria. Eu vou te oferecer o melhor que eu tenho para te oferecer, Senhor. E saiba que Ele vai te abençoar e multiplicar bênçãos sobre a sua vida. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar uma ótima semana para você, para a sua família. Que seja uma semana abençoada por Deus. E na próxima semana nós vamos dar continuidade a essa série, os milagres de Jesus. E eu desejo que Ele seja uma realidade na sua vida. Eu espero você no próximo programa.